Ele vive em Floripa e odeia editar Mas ele adora o café e o Jace Gosta de fazer a gameplay de Pauper e Legacy Por favor, a Bob Esponja não me processe Fala galera, estamos com mais uma partida de Legacy Death and Texas E a nossa mão tá bem boa A gente tem em turno um Eder Vile Ou Mother of Runes Turno dois Talia Aqui, parei Eu acho que a jogada certa é Eder Vile A não ser que você saiba exatamente contra o que você está jogando Mas eu talvez não imagino que tenha uma match Talvez tenha, se alguém que joga de Death and Texas aí Que manja pra caramba Tem algum jogo que vale mais a pena baixar Mother of Runes do que Eder Vile O Eder Vile é muito forte Se resolver Porque eu acho que a gente vai tomar uma Force of Wheel É E ele removeu um Stubborn Denial Então provavelmente a gente está enfrentando um Death Shadow É Essa é uma match interessante Delveroo Então Eu acho que eu vou baixar a Talia aqui Tomara que ele dê full nessa Talia Seria legal Pena que ele não deu Porque a gente tem outra na mão Não flipou o Delver então Tomara que ele mate a Talia Que daí a gente baixa outra Aí sim Esse é um deck que eu quero conseguir montar em breve Aí Ele já está com três cartas na mão só E agora Talia e Mother Ou Sanctum Prelate Tento fazer Ele deve ter Daisy no deck Acho que eu vou fazer Talia com Caracas Up Próximo turno Tentar o Sanctum Prelate Ok Ele quer flipar o Delver Sanctum Prelate para 1 Seria a ideia né Quase tudo que ele tem no deck para 1 Pena que ele ainda consegue baixar Death Shadows Igor Mags Tá Ele tem mana para pagar Será que ele tem outra Será que ele tem outra Talvez eu devia ter feito a madre Resolveu Segundo Prelate para 1 Tudo bem que ele tem o Desmember né Mas Para 1 Eu acho que trava bastante coisa Falta o Push Ele já está com 9 Goro Magão Para de vir terreno Deck Para de vir Se a gente tivesse comprado uma Stone Forge Teria sido legal Bloquei com a Talia E bloco antes do dano Não tomo 5 de dano do Gormag Tudo bem que agora é bem provável que ele vai anular a minha Talia Eder Vair Eu não posso jogar por causa do meu negócio Tudo bem Acho que eu falei que iria comprar uns Eder Vair depois de baixar isso aqui né Tinha esquecido que até eu também não posso fazer nada Death Shadow pode incomodar bastante a gente mas A gente está fazendo o que pode Ele não bateu mais com o Gormag Ele percebeu a play que a gente faz Para de vir terreno Por favor Deck Em 3 turnos ele mata a gente A gente se ferrou agora né O Gormag é muito burro Seja que tu prelate O problema é que para 1 ele deve ter as 5 As outras 4 tudo para 1 né Caramba que desgraça mano Tá vai lá Agora tu vem Agora tu vem Quando já está tudo perdido Tem que ser de T eu acho Preciso sobreviver ainda Vai que ele bloqueia o meu Sankt Prelate Se bem que ele tem Foul É só anular Foul que eu vou dar no Delver do Spanerados É a única chance que eu tenho Fazer no Upkeep dele Não tenho muita esperança de desfuncionar mas Né Né Anula aí vai É Telveror matou nós A gente comprou muito terreno Vamos para o Sideboard O Rick ele vai entrar com muita coisa boa contra a gente no Sideboard Ele tem 3 Geralmente do encantamento que dá menos ou menos 1 para as criaturas brancas Nós temos Council of Judgment Talvez o Rest in Peace Talvez o Rest in Peace Path Now Swords Light Shadow Talvez o Canonista Gideon 5 do Prelate até pode ajudar Revoquei É o Revoquei para Liliana Ele vai entrar com a Liliana The Last Hope Serra Venge Talvez um saia Caramba Eu quero todas essas cartas O Bright O Bright Parece Talvez não Minha Cruzida sim Sancto Prelate sim Se bem que Sancto Prelate É eu acho que na real não me ferrou mais do que ferrou ele Porque a mão dele com certeza devia ter só spell de costume O deck dele é praticamente drop 1 Tá Serra Venge Eu sei que ele para Delver Mas Não sei o que fazer aqui Talia é bom GT é bom Fire Ice Talvez a Fire Ice não seja tão boa né Já que os bichos deles são tudo preto Só o Delver Só que a Fire Ice dá dano Mas a gente tem a GT Isso aqui É o Pro Black Tirar um Revoque Se é a Liliana The Last Hope Mas O bom do Revoque é que ele não morre para o menos um menos um né Sancto Prelate também não morre Minha Cruzida também não morre Recruter Plasileira também não morre Recruter morre Mother morre Talia morre Vamos ver o que a gente consegue aí Ok Vamos equipar porque a gente tem o Vial Se ele anular pode ser problema Mas Resolveu Beleza Ponder Beleza Talvez ele tenha tirado os Tot Seize Já que toma dano E o nosso deck é meio agressivo também Contra ele a gente toma uma posição um pouco mais agressiva né Destruir a Land Vai lá Queria uns Drop 2 aí pelo menos Para a gente já jogar no próximo turno Mas não veio Ok Ponder Comprar uma Talia seria legal Porque as vezes ele está só com essa Land Eu nem vi se ele embaralhou ou não o deck Not Shuffle Beleza Vamos ver se esse Ponder ele vai embaralhar ou não Not Shuffle Caramba Um dos piores draus possivel A gente tem 3 caracas na mão Ok Deve estar cavando o Land Para estar fazendo assim Tá ele achou Beleza Então ele mateve o Tot Seize Pelo menos alguns É o Recruiter Quer ser bom aqui GT Eu vou baixar isso aqui Para garantir que eu não tome 10 Ok É ele deve ter Talvez uma Fete Para Fatal Push Dismember A gente começou bem mal nessa Ele sabe a nossa mão Já que ele tinha visto E antes não tinha a GT A fazer A Wisp Porque é capaz de ele tirar todas elas Final do turno aqui que eu vou isolar Minha Land Essa Land aqui Ok Perdi Minha mão Final do turno Minha Land volta Em pé pelo menos Nossa Tem que comprar uma Planície É isso? Ai caramba Beleza Mas ele mata ela Se fosse a espada Pelo menos A gente Tudo bem que ele poderia ter E o Teodese Mas Desmembro Ele mata também O meu bicho Com o Eder Vile Eu até tenho uma chance Boa De Nesse jogo Qualquer criatura de custo 3 Eu posso já jogar na mesa Ele está com 9 Eu consigo bater 7 Nele Se possível História fast Para dar a foto Para dar a foto Ok 3 na mão 3 na mão O que será que ele tem? Outro Gormag Droga Eu sou obrigado Eu sou obrigado a dar Mais 2 Mais 2 Não é marcador Se fosse Então a GT Salvou o meu bicho Pelo jeito Tá bom Não vou usar O marcador Por enquanto No próximo turno Eu vou botar mais o marcador No Eder Vile Porque eu tenho O Palace de Ailer A não ser que ele dê Um Totsiz agora Daí eu vou deixar Para sempre Com os números Que tem de marcadores Ponder Beleza É o marcador Da GT Salvou o meu bicho Porque isso aqui Ia com certeza Limpar Aqui O nosso Flick e Wisp É eu acho que Se ele não fizer Mais uma criatura Eu vou fazer Palace de Ailer Já no meu turno Para garantir Que a gente Dá mais um Draw com o Monarca Nossa Tá indo a 13 Ele vai matar Meu bicho De certeza Tá Ele vai Achar provavelmente Um Vatopunch Vai matar Flick e Wisp Aí eu vou fazer O Palace de Ailer Exilando o Gurumag Dele Tomara Não Beleza É eu ia botar Para 4 Palace de Ailer Entrar Eu vou fazer Outro Rider Vile Talvez o Bright Nem fica Porque ele não morre Para aquele encantamento Da menos um Para essa outra carta Também Cartas Ele Despega que aquela carta Não Ele não está Castando Vou deixar Um revoker Ainda Talvez essa espada Valha A pena Serra Avenger Também não morre Para aquele negócio Que dá Menos menos E nem para isso Mas a madre Eu vou manter Porque ela é boa Com aquele encantamento Com certeza Ela vai ser horrível Mas Tipo Eu já estou com 61 Cartas Eu estou com vontade De botar a espada De fogo e gelo Também Mas eu acho Que a espada De fogo e gelo Não deve ser boa Só para a Liliana Do Last Hopes Aqui Será? Talvez tirar uma Wisp Colocar o Brightening Que é 3-3 Tentar Brightening Ah, na real O desenchente Também é uma boa Já que eu estou falando Desse encantamento Por que não Colocar o desenchente Né, Guma? Se bem que É o único alvo Dessa carta Do desenchente E a gente tem Contém Council Judgment Acho que talvez O Council Judgment Vale mais a pena A gente vai equipar Aqui Então se eu não Ter Totsies E nem Full Porque se não Ele tiver Totsies Aqui E Full Aqui Deixa os cemitérios Amostra aí Para ter uma ideia Caraca Totsies Faz um Ponder Não, não faz Totsies Não Se eu tiver Daisy Também vai ser ruim Porque ele dá Tigre Weather Vile Com Totsies E dá Daisy No outro Weather Vile Tô pensando Se eu não chego E só faço Wasteland Na Land Dele Ao invés De baixar Weather Vile Ele tirou A Stone Forge Talvez o Weather Vile Acabe resolvendo E ele tenha Mais coisa Para fazer Eu vou destruir A Land Eu vou arriscar Porque se ele tiver Outro Totsies Ele vai só tirar Um dos Weather Vile Se ele tira Madre Também é ok A longo prazo Weather Vile É melhor Se ele der Daisy Paciência No outro Weather Vile Se ele tiver Full Também Aí ele tem A mão perfeita Também Deixa eu baixar Caracas Force of Rew Então tá Joga lá Próximo turno Dá pra fazer Talvez o Sanctum Pra ele te parar Talvez era melhor Fazer Stone Forge Pra não tomar Um Daisy De novo Perdeu o primeiro Weather Vile Até que foi de boa O problema seria Se ele tivesse Uma Full Pro Weather Vile 2 Meu Deus Tá Rendo o Toro Pelo jeito Não tem o plano De Stone Forge E nem esse aí Da Battery School Também Death Shadow Vai entrar 4-4 Por enquanto Vai dar Na minha Caracas Liliana Cadê o Revolker Gulma Tá de boa Revolker tá no site Olhando essa Batalha aqui Louca Ah se ele Precisa achar uma Land Mas ele tem Wasteland Hum É ele vai dar Wasteland Ou ele tem Daisy Então ele tá Tranquilo por causa disso Tá Tem que achar Lendes Agora É acho que eu morri Na real Porque Tem que achar Duas Lendes E sobreviver Até lá E eu vou ter que Bater Na Liliana Cara Eu vou ter que Usar pra Qual outro valor Ele pode ter Dizemember Fazer pra 3 Mas daí eu não consigo Jogar isso aqui Vou ter que fazer pra 1 Eu torcei pra comprar 2 Lendes Não vai ser fácil Esse vai pra 4 não Flick o risco Seria uma boa É sério Deck O deck Tá de sacanagem Beleza Não tomar um Desmembre Seria bom Próximo turno Eu acho que Eu vou usar O Sanctum Pra bloquear Já que ele vai dar Acho que Mais Menos 2 Menos 1 No meu Sanctum Só achar uma Flicker Wisp Seria bom Ou talvez não Já que ele tem Diabolic Addict Também Já que ele matou O meu bicho Eu tenho como Dar swords No gourmand dele Só que ele pode Ter Tase Tentar aqui Antes que ele Encontre um Deser Ele tem uma Na mão Beleza Beleza Até que não foi Tão ruim Perder o Sanctum Prelate Só preciso De duas Lendes Seguidas Ou Talvez Um Firex Revol Revolver não Firex Revolver Eu lembro Que eu falei Que eu não Queria eles Mas O Mirran Crusader Mirran Crusader Seria bem bom Um no 2 Outro no 3 Path to Exile Caramba Deck Chega Ela tá indo a 6 Daqui a pouco Tem 3 turnos Peter Blossom É Não vai dar boa Não Não vai dar boa Não Flickr Wisp Por favor Que agora Ou duas lentes Na real Duas lentes Até dá Duas lentes Até daria Essa Batriscou Aqui Foi o pior Hadrão A gente precisa De uma Landia Para matar Liliana Ou Flickr Wisp Para atrasá-la Uma dessas opções Perfeito Tchau Lily Finalmente Conseguindo se livrar dela Caramba Foi Tudo bem Que agora A gente vai apanhar Um pouco O Delvery Da Bitter Blossom Ponder ainda Por favor Um bicho Que bicho Que bicho Que eu quero Flickr Wisp Agora não Ajuda Muito Quero uma Stoneforge Para botar Batriscul Na mesa E E E E aí Deck Stoneforge Talha Hum Mais ou menos Cara Mais ou menos Deixa eu botar Para custar Um a mais As coisas dele A gente está com 11 E as fadinhas Vão matar a gente Eu vou tomar 5 No próximo turno Eu vou tomar 11 É Exatamente assim Tomar 5 agora 6 no próximo E acabou Bateriscul Já não adianta Mais Se a gente Fizer Stoneforge É Tinha que ter sido Stoneforge Agora Mas aí Não adiantava Porque ela ia estar Enjoada Antes eu falei Stoneforge Mas eu Já vi Que não ia Adiantar Mesmo Não e não Talvez Flick e Wisp No Delver Esse aí Talvez ajude Tem duas Na mão Ou talvez eu Deve ter usado Aether Viper Pegar uma coisa de 2 Para não anular Só que tem que ser Acho que é Flick e Wisp O problema Da Flick e Wisp O problema Da Flick e Wisp Mesmo Que ela pare O Delver Ali O Brant Não dá Para buscar O que a gente Tem em Gideon Se o Gideon Tivesse Com o emblema Aí seria Show É Tem que ser Flick Ele está Com 10 Também Então que isso Vai ser Mas na minha End Daí a gente Vai fazer No Delver Daí ele vai Voltar só Na outra End Pelo menos E ainda Não flipado A gente está Com 6 A gente toma 3 das fadas Agora Ou eu bloco Uma delas Rai que a Flick Era 3 1 Essa Obrigado A não ser que eu achasse Um removão Para a Fadinha Não Mas daí ele tem O Delver Já Acho que ele vai vir Um Gurmag Além disso Aquele Delver É Acho Acho que azedou Madre Essa battery Essa battery school Desde o início Ele dá com 6 Bitter Blossom Se tivesse como levar ele a 1 E morrer na Blossom Seria engraçado Talvez se a gente tivesse Tobtecado Outro Council Logo depois que a gente Matou a Liliana Daria Eita Se eu tivesse visto no G2 A Bitter Blossom Talvez eu colocasse Depois o O Holy Light Cadê Eu coloquei o Holy Light Ah não Tá aqui Aí empava a mesa Mas também tem que estar Tem que estar com Com isso na mão Brightening Ele tem Life Link Mas ele não voa Se ele voasse Desse Life Link Talvez até Fosse útil É ele vai Bater com as Fadinhas GG Bom galera Esse foi o Tef in Texas Versus o B Death Shadow Se bem que eu não vi Nenhum Death Shadow Mas é Provavelmente é o Death Shadow Pra se ficasse dando dano E não vir o Death Shadow Foi quase Talvez a minha Sede Inside Out Ali Possa não tá certo 100% certo Mas Mas foi uma partida Bem interessante aí Ele não veio com Encantamento que ferra Totalmente a gente Mas a Lily Ali deu um trampo Apesar de que O que mais Ferrou a gente Foi a Zika E o Ether Vile Até rendeu Mas Mesmo assim Faltou vir criaturas Pra que ele pudesse Ter rendido bastante Mas de qualquer modo É isso Espero que vocês tenham Curtido aí Nos vemos em breve Com mais partidas Se vocês gostaram Deixe seu joinha Que aí Representa pra mim Pra eu poder Ver que vocês estão curtindo Que vocês querem Que eu traga mais partidas De Legacy No Magic Online Pra vocês Divulga aí Pra todo mundo Que gosta de Legacy Eu quero que todo mundo Acompanhe aí Se sempre que puder Comenta aí Qualquer jogada Que eu posso ter feito Errada Ou Ainda tô aprendendo A jogar com esse deck Mas eu tô gostando Bastante É um deck bem legal Esse Death in Texas Que é um deckzinho Mono White Control Com um monte de bicho ali Caracas Wasteland Enfim Muito obrigado Um grande abraço E falou E falou